A pergunta que eu mais escuto, Viana, 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 onde que é o fundo do Bitcoin, meu amigo? No meu primeiro vídeo que eu gravei sobre cripto, eu contei aqui onde era o fundo do Bitcoin. Pena que meu canal é muito pequeno, então ajuda ele, dá o like, se inscreva, compartilha o vídeo e mande para os amigos. Mas eu vou contar para vocês onde é o fundo do Bitcoin, vem comigo. Vamos seguir este vídeo, bora! Bom, amigos, me chamo Rafael Viana, sou operador de mercado financeiro e entusiasta no mundo das criptomoedas. E no meu primeiro vídeo eu falei que as criptomoedas iam cair um ano por causa do harmônico desse gráfico. A primeira coisa é ler um gráfico, como ele se contrai, como ele se expande, conhecer ele de uma forma logarítmica. E muita gente não faz isso, simplesmente sai comprando que nem um maluco esperando uma expectativa. E claro, macroeconomia é o que manda na coisa, taxa de juros, inflação, deflação, subida, descida e aperto monetário. Mas isso já é uma coisa mais contextualizada, mais profissional. Não, trader profissional, apesar que muito trader profissional da internet vem aqui me ver o canal, vem assistir o canal. Não é o operador de mercado financeiro, Faria Lima, que trabalha numa asset, que trabalha num grande banco. E sim o maluco da internet, né? Primeira coisa, gente, observe como funciona o gráfico. Segundo, não seja tão soberbo, né? Também assim, ao ponto. Pô, o fundo é ali e ali é o ponto máximo, ali é o ponto baixo. Terceiro, conte tudo. Deste topo a esse fundo. 384 dias, sendo que o pivô tá aqui. 427. Deste topo até esse pivô. 380. Aqui, 400 e pouco. E a queda de 72%. Queda de 84%. Deste fundo pra esse aqui. 413. Deste pra esse, 427. Deste pra esse, 413. O ponto máximo não foi isso aqui, tá? Como muita gente acha. Porque isso aqui é um trap. O ponto máximo foi aqui. Aí ele acumula, perde a mínima dos últimos 3 dias e dá uma pancada. Faz o zigue-zague e retesta. Todo topo tem que ser retestado. Nem todos os fundos são. Ao contrário. Por isso que achar um topo é a coisa mais complicada do mundo. Diferente de achar um fundo. Que é mais fácil. Por isso. Que instituições, banqueiros e pessoas com vasta experiência não procuram topo. Porque eu já vi troço subir infinitamente. Já cair infinitamente e no zero acaba. Então, bom. Aonde achar aqui? Podemos usar duas coisas. Uma média de 200. Uma média de 220. Pra ter um elo entre as duas. Um spread de 20 períodos. Seria contado 20 canos. Já cai em 420. 400, 380. Daria um bom. E a média estaria passando aqui pelo meio. Vamos fazer isso. Ó, pronto. Esta região é uma região que marca fundo. Marca fundo. E estamos próximos dessa região. Marca fundo. Ah, aconteceu antes desses três indícios? Sim. Se puxamos aqui. Que é uma região de fundo. Provavelmente essas duas metas estariam aqui. E óbvio que ela começaria aqui. Subiria e passaria. E lá pra trás também. Então teríamos um, dois, três, quatro. Seria o quinto ponto daquele. Interessante. Mas como tá a macroeconomia dessa coisa? Sabemos que os Estados Unidos tá com uma inflação desgraçada, né? Sabemos isso. Sabemos que muita coisa mudou no jogo. Muita coisa mudou no jogo. Muita coisa. E o que tá acontecendo com a tecnologia? A tecnologia não tá sendo tão procurada por esse incerteza. Isso aqui é uma tecnologia concreta? Não. O Bitcoin é um troço mais concreto. É uma forma de pagamento, né? P2P é... Como eu vou colocar isso aí em português? Pagar um ponto pra transação pro outro. O Ethereum já é outro bicho. É um mecanismo de fazer camada de internet. Polkadot entra no outro nicho que também é muito parecido com isso, mas com a camada das palatinhas. Tendo em torno de 100. São coisas distintas. Mas o Ethereum se aproxima do projeto Polkadot, mas o Ethereum já é uma realidade. Tá trocando de motor, né? Da prova de trabalho. O Profitual of the Work pro Profitual of the Staking, né? Trocando a prova de trabalho pra prova de Staking, pra questão da mineração e a recompensa. O Bitcoin vai seguir precisando ser minerado de forma energética com poder computacional. Então, esta região é uma região que marca fundo. O Bitcoin nunca sentiu na pele os juros de uma inflação. Aqui eu tô no Wall Street Bits. Isso aqui não importa. Twitter também não. Calendário econômico. Isso aqui importa. Aqui, ó. Deixei até abertinho. O PCE. Que diabo que é o PCE? É o índice de inflação dos Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque isso você tem noção quanto que é o controle da taxa de juros do Fed. O Goldman queria 0.2. O Stanley 0.2. E os outros amiguinhos 0.4, 0.5. A taxa de inflação mensal. Ou seja, dos preços dos Estados Unidos conseguindo ainda subir. Você apertando os juros, as pessoas ficam comendo dinheiro. E elas compram menos. E elas tiram dinheiro de ações para pagar dívidas. Então, pra isso que serve a ferramenta juros. Controle de inflação. Nota-se aqui que ele saiu 0.2. Abaixando aqui. Eu não sei se a maioria das pessoas que seguiam o canal costumam acompanhar o mercado de United States. E o mercado americano. Na sexta-feira dá uma porrada no setor tecnológico. Olha a barra que a Nasdaq deixou. Nasdaq deixou uma barra muito grande. Empresas do Tecnológico Procession. InformateBase. Database. Tudo pancada. Teve empresa com 44% de alta na Nasdaq. E eu pensei. Opa! O BTC vai embora. As cripto vai embora. Porque o risco é maior. Se o risco é maior, a recompensa é maior. Assim que funciona o jogo. E não aconteceu. Não aconteceu. Tá sobrevendido. Entrou numa zona interessante. Tá barato perante ao preço. Tem muita compra institucional que eu sei. E não aconteceu. Porque aconteceu também um 11 de setembro com a Terra Luna. Muitas pessoas com medo. Um sell off. Sell off é quando tem aquela venda total. Seria o creme de la creme. A Luna conseguiu fazer o Bitcoin tocar numa média de 200. Que é um ponto extremamente relevante. A gente está próximo ali. Desta região. Que seria a região de 27, 28%. 27, 28 mil dólares. 20% também é complicado. Cadê o sinal? Cadê o sinal? Segunda-feira é um novo dia. E o Bitcoin terá nove semanas de queda. Com 406 mais sete dias numa semana. Quatrocentos e vinte. Se gostou desse vídeo, compartilha com os amigos. E se inscreva no canal. Deixa o like. Até mesmo. Se for um trader profissional de elite. Deixa aí. E vamos bater nossas ideias. O importante é estar aqui para agregar. Fazer uma comunidade um pouco forte. Um pouco mais justa. E com menos picareta. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.